O Wallace, que foi um jogador que foi muito importante para o Grêmio também, né? Depois acabou sendo vendido. Um jogador que nós gostamos bastante aqui, quando passou por aqui. Como é que era o Wallace na seleção e o motivo de ter convocado ele? Qual foi o que te chamou a atenção no Wallace e como ele era na seleção olímpica? O que me chamou a atenção é o biotipo do Wallace, a qualidade técnica dele, boa. O jogador que se impõe ali naquela... Como, às vezes, número um, aquele mais próximo da linha defensiva. Mas também sabia sair jogando quando necessário. Tinha uma certa... Principalmente passos curtos, uma boa distribuição. Era um cara que, por cima, também dava esse suporte. Eu coloquei do lado dele, quando eu coloquei o Wallace na equipe, que foi, para mim, uma virada até na nossa equipe. Foi o Renato Augusto, que aí eu coloquei o Renato Augusto para sair pelo lado direito. E o Wallace protegendo mais ali o Marquinhos e o Rodrigo Caio, né? E o Wallace, pô, o cara super tranquilo, um cara profissional. Não começou como titular, começou o Thiago Maia. O Thiago Maia saiu por cartão. E, inclusive, quando eu fui tirar, na minha opinião, vendo números, analisando tudo, o Thiago Maia tinha sido um dos melhores jogadores até nosso. Mas, quando eu coloquei o Wallace, a solidez que ele trouxe para a equipe, a possibilidade de eu liberar os laterais, ao mesmo tempo, inclusive, me deu uma segurança muito grande. E o placar também, né? Porque a gente, num torneio, quando você ganha, você não dá para ficar mexendo demais na equipe também, porque a preparação da equipe já é curta. Eu tive 23 sessões de treino com a seleção, com aquele time. E alguns jogadores nunca trabalharam juntos, né? Então, quando você acha... 23 sessões de treino é muito pouco, né, cara? É muito pouco. É por isso que, quando começou empatando, e as pessoas não têm paciência, né? Como eu digo, é muito imediatista, não tem noção que 23 sessões de treino com um grupo que não se conhecia é pouco, mesmo se tratando da seleção brasileira, né? Quanto seria o ideal, Micali? O ideal para uma seleção? O ideal para uma seleção? Para tu começar um torneio, assim, com essas características de jogadores que tu tinha, né? Que não se conheciam, que não fizeram nunca um trabalho junto, assim, de médio e longo prazo. Quantas sessões seriam, assim, o ideal para tu chegar até a estreia do torneio? Olha, é outro tema que a gente poderia decorrer num tempo grande. E aí E aí Obrigado.